Salve, salve galera, bem-vindos a mais um Flow Podcast, aqui como sempre do meu lado, Monark, e aí Monark, e aí cara, e aí, hoje eu estou muito bem vestido aqui com essa camisa do Leandrão, estamos na semana importante, mas ó, muito obrigado a todo mundo aí que faz parte do nosso Apoia-se, que ajuda a gente no nosso crowdfunding, se você ainda não sabe do que se trata, dá uma olhada aí depois na descrição e se inteira aí.